É um delicioso dia para o futebol em Manchester. Eu sou Thiago Leifert, diretamente do maravilhoso Etihad Stadium. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Barcelona. Calma, dá para dizer que o gol mais importante da curta história do Etihad Stadium foi aquele do Kun Agüero, né? Sem dúvida nenhuma. Foi sim, aquele de 2012. Aos 48 minutos do segundo tempo, para tirar o City de um jejum de 44 anos. Aquilo foi demais, Thiago. Demais mesmo, foi um jogaço. Procurem este vídeo, foi muito legal. Ele é raçudo, ele é veloz, ele é matador. Hoje tem Luiz Soares em campo. Ele é o artilheiro da competição com sete gols e pode desequilibrar a partida porque é muito talentoso. É muito provável que a gente veja um show de bola dele em campo. Veja aí a escalação do Manchester City. E o professor montou o time no 3-5-2. O esquema meio fora de moda, Caio. Com os alas apoiando bastante, o time pode até ser ofensivo, Thiago. Mas os 5 do meio precisam se movimentar. Bateu! Não passou pela zaga. Davi Silva. Vem a impressão do Manchester City. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Sané! Defendeu! Vai bater o lateral ali na ponta. De Bruyne. Olha a bola na área. O goleirão afasta de soco. Davi Silva. De Bruyne. Pegou o goleiro sensacional. Bó para o gol. Defendeu o goleiro. Vai bater um escanteio o Manchester City. Tem opções para a jogada. Otamendi. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. Fordi Alba. E lá vem Barcelona. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Gundogan. Pegou o goleiro com tranquilidade. Messi. Sérgio Busquets. Iniesta. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Nessa dividida, a bola sobrou. Chegou a marcação firme. Lateral. Neymar. Sérgio Busquets. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Bateu direto. Não passou pelo zagueiro. Outra defesa espetacular de Cláudio Bravo fechando o ângulo. Hora de se arrumar ali dentro da área, porque vem escanteio por aí. Suárez. Bela interceptação, numa hora perigosa. De Bruyne. Vamos ficar de olho nesse ataque. Perdeu a posse de bola. Messi. Caio Ribeiro, existe vida inteligente fora da terra? Existe. E ela responde por Lionel Messi. O ET no meio do futebol. O ET, cara. Vem pra cima o Manchester City. De Bruyne. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Neymar. Rakitic. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. A bola vai indo de pé em pé. Messi. Iniesta. Ganhou a de medida. Fernandinho. Vai pintar ataque perigoso. Sérgio Busquets. Messi. Que privilégio temos nós todos de assistir Messi e poder jogar videogame controlando Messi, Caio Ribeiro. Reverência. Messi. Messi. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Companhia. Sané. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que chance de pular na frente. Messi. Escapou da falta. E eles perdem a bola. E eles perdem a bola. Sterling. Fernandinho. Sané. Tenta arrumar espaço na lateral. Tenta arrumar espaço na lateral. Agüero no comando do ataque. Perdeu a posse de bola. Rakitic. E a jogada tem que... Suárez. Pegou o goleiro. Rebateu. Vem a impressão do Manchester City. Ótimo. Tenta arrumando. Pegou. Que defesa. Tem uma boa chance no escanteio. Manchester City. Vamos ter jogo por mais dois minutos, segundo a arbitragem. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Sérgio Agüero. Fim da primeira etapa. Este é o Etihad Stadium em Manchester. Vamos para o segundo tempo. Messi. Sergi Roberto. Iniesta. Tem falta marcada contra o Barcelona. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha a chance para passar a frente. Gol, 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 gol. O time não quer saber de empate. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. A bola desviou e foi embora pela lateral. Sergi Roberto. Iniesta. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Sérgio Busquets. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Tentou o passe. Entregou de graça para a defesa. Soares. Sérgio Busquets. Sérgio Agüero. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Fernandinho. É caixa. Gol. E a vantagem só aumenta. Está começando a ficar feio. Do jeito que o time estava martelando esse gol. Era só questão de tempo, Caio. Pois é, Thiagão. E olhando os dois times no papel, não dá para entender essa diferença toda no número de chances criados. Messi. 15 minutos jogados. Faltam 30. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o time ainda querendo sonhar. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. De Bruyne. De Bruyne. Sané. Davi Silva. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Sterling. Davi Silva. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Passe com o açúcar. Sané. E ele já estava pronto para comemorar o gol que saiu. Suárez. Número 4. E ele já estava pronto para ser reivindicado por Número 2, Lafuna. Suárez. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É falta e vai levar muito perigo. Olha aí que boa chance para ampliar, Caio. Ele podia ter definido o jogo agora, mas pegou muito mal na bola. Números praticamente iguais na posse de bola. Tem ninguém sobrando em campo, não. Bom para o jogo, Thiagão. Os dois times conseguem manter a bola para tentar jogar. Boa tabelinha. E tem Barcelona no ataque. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. O chute não passa pela zaga. Bateu para o gol, Messi. O time busca o empate. Ainda está vivo no jogo. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Neymar com ela. Vai para cima deles, Neymar. Cruzamento na área. A defesa estava ligada. Levou a melhor. Pobou a bola. Está na área. Mandou para o gol. E a cada chance perdida, o empate vai parecendo o mais difícil. E o time da casa está fazendo cera mesmo, sem a menor vergonha. E claro. Falta bem marcada pelo professor. E começou a panela de pressão, Caio. Thiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Sané! Foi bem o Piquet para ficar com ela. Aparece a defesa no meio do caminho. Belíssimo jogo. Caio, a bola não sai do ataque. Está bonito de ver. Gostoso. Proposta ofensiva das duas partes. Um futebol bem jogado. Como a gente gosta. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Ele usou o braço. O árbitro viu. Daí é falta, Caio. E pegou na mão dele, sim. Não tem nada que reclamar. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Agüero no comando do ataque. De Bruyne. Davi Silva. E olha o gol, olha o gol. Gol! Agora eu já posso dizer. Não dá mais para reagir. A gente já está nos acréscimos. E eles não pararam de jogar. Está bonito de ver. Vitória maiúscula. E com seriedade até o final. Hoje todo mundo merece bicho dobrado. Messi. Rafinha Alcântara. Piquet. Neymar. Mascherano. Fantástica bola enfiada pelo alto para o Messi. Messi. E o Manchester City tem um escanteio. E o jogo já acabou. Ficamos no 3x1. Caio Ribeiro, o que essa vitória no Amistoso representa para o time? Confiança. Quem jogou bem sabe que ganhou pontos com o treinador. E o Davi Silva? Como é que ele foi hoje, Caio? Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade. Sobre o Suárez, ele fez uma partida muito abaixo do normal hoje. Jogou mal. Se estiverem procurando um vilão para essa derrota de hoje, olha, pode ser ele.